Da hora minha família, primeiramente uma boa tarde, certo tropa? Ae, pra quem não me conhece, eu sou o Andrade, tamo aqui metendo mais, sendo a Batalha da Leste mais um sábado E hoje vai ser diferente, tá ligado? O bagulho é o seguinte, hoje a Batalha da Leste é edição de dupla Só que é uma dupla diferente, vai ter um bivó e uma bigã e um MC ou um MC pra vir aqui batalhar, certo? Parada diferente, antes da gente começar todos os salves do França, abaixa ele rapidão Só pra dar um salve e ver se eles conhecem, quem não conhece vai ter que vir com nós Quem conhece, vai com força, porque tem gente que não veio hoje, nunca veio aqui, certo? Quem tá na Batalha da Leste pela primeira vez, levanta a mão aí, só pra eu saber Gente pra caralho, certo? Então, quem não veio pela primeira vez e tá ligado no grito, vem com nós Pra todas as mina firmeiras, vai começar mais uma Querido Lemos, certo? Tamo junto? Vamos ver o seguinte, hoje Minha internet já tá acompanhando aqui também, você que tá na live Já pode chegar com nós, compartilha lá Joga no grupo da família, no WhatsApp do grupo dos cachorros Todo mundo hoje vai querer ver essa batalha diferenciada, certo? A parada é o seguinte, hoje Tamo fazendo essa edição especial, híbrida Com dois elementos do hip hop Mais um terceiro aqui presente, com o DJ do França Barulho pro DJ do França! Um brabo das pick up, certo? Vai chegar com nós hoje nos riscos E o bagulho é o seguinte Hoje é um dia muito especial Pra todo mundo que tá aqui Acredito que todo mundo é amante Dessa cultura aqui do freestyle, da cultura hip hop E hoje, nesse sábado A gente tá comemorando o dia internacional do hip hop, certo? Barulho pra nossa cultura! Aquela hora, certo, mano? O bagulho começou Alguma cota atrás, lá nos Estados Unidos Veio pra cá Lá na São Bento Justamente com o elemento Dança Que hoje vai estar presente aqui também, certo, mano? É, eu queria agradecer Mesmo as pessoas não estando presentes, mano Eu queria deixar um salve Pra todo mundo que plantou Pra hoje nós tá podendo pisar aqui Fazer essa parada, tá ligado, mano? Não é à toa que a gente tá aqui hoje Com toda essa estrutura Com as paradas acontecendo A gente consegue ter A nossa independência Pra fazer a parada Mas pra isso acontecer Foi correr de anos e anos De outras pessoas, certo? A gente tem que lembrar De quem vem antes Na nossa cultura, mano Entender Que o que a gente tá fazendo aqui Faz parte de uma cultura E que essa cultura tem valores Essa cultura tem fundamentos E a gente não pode se afastar deles nunca, tá ligado? Então Só pega essa visão Em comemoração do dia do hip hop Batalha da Let Dê um salve das regras Falando da parte Dos MCs, certo, mano? B-boy eu não sei Se tem regra Pra falar a verdade Eu tô perdido Mas vai ver como vai acontecer isso hoje Daqui a pouco Os jurados vão dar um salve Mas na parte dos MCs, mano Cês já estão ligados Sem homofobia Sem machismo Sem racismo, mano A gente não precisava nem Tá falando isso aqui Isso é um papo de vida Não sou da batalha, certo? Mas então Pega a sua visão Evita o discurso de ódio E principalmente Citar terceiros De forma pejorativa Principalmente Pessoas que tem envolvimento Pessoal com seu adversário Tipo sua mãe A prima Não tá aqui pra rimar Se defender, certo, mano? Cê pode citar Mas se tiver uma forma inteligente Se for esdrúxulo Se for aquela parada feia Cê vai tomar um corte Vai perder o round, certo? Então pega a visão Que cê não tá sozinho hoje Cê vai tá com uma dupla De b-boy Ou b-girl Temos quantas duplas Confirmadas? São dez, né? São dez duplas Confirmadas Temos aqui A gente tem um trato Quando a gente chama As duplas aqui, mano Além do DJ Que tá tocando Em todas as batalhas A atração É o b-boy E o MC Quando a gente chamar aqui A gente sempre pede Muito barulho, certo? Podemos deixar Isso combinado aí? Quando eu chamar as duplas aqui A gente faz barulho Pra todo mundo Certo, minha tropa? Podemos? É isso então Antes da gente Meter marcha Nas ideias Certo? Eu vou chamar aqui Quatro pessoas, mano É... Como a gente chama Parada dos b-boys E pra falar a verdade Eu sou bem leigo Nesse assunto Acho que a maioria Da galera aqui Da plateia Alguém já viu aqui Sem seus b-boys E as b-girls Certo, mano? Alguém já viu aqui Uma batalha de break? Pouca gente Tá ligado, mano? Mas eu dizer Vocês não fazem ideia De como funciona Então, eu quero chamar primeiro aqui Os jurados dos b-boys Muito barulho para B-boy Amendoim E B-boy Biel Aê, bro Tudo no seu nome Dá um papo aí pra galera Como você julga Como funciona Fica à vontade Salve, Zona Leste Licença pra chegar aí Diadema na casa Por isso que eu peço licença mesmo Bom, break não vai ter muita Regra pra gente Pra gente colocar Firmeza? A dança é bem livre mesmo A gente só vai ter um tempo aí De 45 segundos Pra cada entrada No máximo, tá? Desde já Primeiramente Só queria agradecer aí A Batalha da Leste aí Porque, meu Sem palavras É uma das primeiras batalhas Que tá chamando os b-boys Pra fazer esse formato Tá abrindo espaço O break foi uma resistência Muito forte, tá ligado Da cultura hip-hop E hoje a gente vê que as batalhas de MCs Tem espalhado e tem ganhado A proporção enorme E a Batalha da Leste Foi a primeira que chamou a gente Pra fazer essa junção Então agradeço desde já Agradeço as big girls Salva de palmas Pra as big girls aí Que, meu Geral separa Que é fazer batalha separada Mas, mano Essas big girls Tando aqui Meu Sem palavras mesmo A Keca foi lá em Diadema Esse tempo Ganhou a batalha de big girl Ainda lá Não satisfeita Pediu pra participar Da batalha de big boy Passou o rodo Do meio mundo lá Salva de Keca Valeu Essa mina dá trabalho Viu, gente Então, da hora mesmo aí E, teoricamente, é isso Quer falar alguma coisa? Sempre assim, né? Valeu também a galera Que veio de longe Big boy gigante Aí veio do interior Valtinho Boa galera de Diadema Edion, Oeste Tiagão Grace de Guarulhos E é nóis Vamos que vamos Só agradeço Pesado Certo Barulho pro jurado É isso, mano Eu acho que Não sei como rola Nas batalhas de big boy Big girl Mas nos MCs Às vezes, mano Tem umas desavenças Com o jurado O MC não concorda Com o resultado Aí já vem aquele chorona Na internet Que isso, que aquilo Que aquilo, outro Certo? Eu peço que Se você não concordar E você quiser falar Alguma coisa Fala direto pros dois Os dois estão aqui Tá ligado? E a única coisa Que você pode fazer também É só trocar uma ideia Porque resultado é resultado Não vai mudar nada Tá ligado? Então O que eu peço é isso É só, mano Vamos manter os ônibus Suave aí Certo, mano? Sem precisar falar nada Agora Tem a parte das rimas Né, mano? Encosta pra cá O dois jurados E muito barulho Para Negante E GEO Que gosta, caralho Aí Tudo no seu nome Pode dar um salve aí Certo? Você sabe quem tá? Boa tarde Boa tarde Vixe, desse jeito A gente morre aqui Vamos de novo Boa tarde Boa tarde Agora sim Agora sim, caralho Pra quem não me conhece Poeta elegante Desde 2012 Nas batalhas de rima Certo? Então a gente tem O que que tá rolando O som aí? Formal Estamos no ajuste Certo? Tá certo Tá certo Então é isso Uma experienciazinha aí De vida Pra poder Fazer a Análise dos MCs Pra você MC Que quer comprar o jurado Fica a dica aí O Pix, ó Vai tomar no olho Do seu cú Ponto com Ponto br Certo? Tipo a dica Beleza O que a gente vai fazer aqui É analisar a forma e conteúdo Analisar o que você tem pra falar Dez anos de corrida Né, de correria Aqui nas batalhas Não é à toa Porque a gente já ouviu Muita decorada de MC Então não vem meter o louco Certo? Simples assim Fechou? Gio, tudo no seu nome agora Boa tarde Boa tarde Não, pera Vocês vieram pra ver O melhor dos b-boys O melhor dos MCs O melhor da batalha O melhor dos jurados E é assim que vocês vão me receber Boa tarde Boa tarde Fechadinho Oi, eu sou o Gio Pra quem não conhece Mano, tamo aí Há um tempo no corre Eu sou organizador Da Batalha da Rubi Lá na Vila Aurora Mas também já apresentei A resenha central Já fiz todo esse corre De batalha de MCs aí Já fiz muita coisa Pra quem não conhece É só procurar a Geolo No Google No YouTube Que vocês acham E mano, eu não tenho muito o que falar não Diferente do Legante Eu aceito o Pix Mas ainda é garantido Que você vai passar de fase Mas eu aceito o Pix Entendeu? E mano, não gostou do resultado? Vem, troca uma ideia A gente é mal aberto mesmo De verdade Porque se você puxar o bagulho Pra internet Você vai discutir sozinho Que eu não vou perder meu tempo De verdade Não vou E no máximo ainda vou falar Caralho, esse jurado é bom cuzão mesmo Pra poder ser E no final sou eu Que tô criticando A minha maniça é trouxa Achando que tem alguém do seu lado Entendeu? Fora isso, mano Vamos fazer o evento bonito Vamos fazer organizado Não deixa lixo aí Pro pessoal recolher depois Vamos respeitar, entendeu? O espaço tanto do B-Boy Tanto do MC E é isso, família Deus é preto e o baile segue Tô aqui atrás Qualquer coisinha E é nóis Fechou? Fechou? Muito obrigado Muito boa tarde O bagulho é esse, certo? Salve os dados dos jurados Não vem chorar Chora mingar depois pra nós E o bagulho é o seguinte Acharam Que eu estava derrotado Ae A Nike do Shopping Aricanduva Deu um salve na Batalha da Leste Falou assim, ó Tem umas peças aqui, tá ligado? Vocês tem uma batalha aí, tá ligado? Vamos fazer um negocinho aí Então o bagulho é o seguinte O MC, o B-Boy e a Big Girl Que ganhar Vão poder escolher Entre umas peças originais Da Nike aqui, certo? Tem várias peitas Cada um vai levar uma peça Também tem um boné aqui dentro Então ao final da batalha Vocês vão poder escolher aqui Ficar à vontade, certo? Além da folhinha de premiação Como sempre acontece Pode deixar, pode deixar do França Vai chegar, vai chegar Ae Vamos meter marcha nesse tema, bô? Vamos começar? O bagulho é o seguinte Dando dois salvos aí pra começar Só pra explicar a vocês o formato Como vai funcionar? Vai ser três rounds Caso dê terceiro round Igual na batalha de MC normal Porém Primeiro round É o B-Boy ou a Big Girl Vai vir dançar, certo? Segundo round É um round de rima Caso empate Vá pro terceiro round Aí vai ir os dois Tá ligado? Só que como vai funcionar? São três entradas de quatro rimas Os MC já estão ligados Três entradas de quatro rimas Enquanto você rimar O B-Boy ou a Big Girl adversária Vai estar dançando Tá ligado? Ele vai estar dançando na sua frente Enquanto você rima Nesse tempo do bate e volta E aí quando inverter O MC adversário vai rimar E o B-Boy da sua dupla Vai dançar contra ele Entendeu? Vai ser invertido no caso Ou seja O MC que tá na sua dupla E o B-Boy Eles não vão dançar junto Vai ser sempre separado Não sei se vocês entenderam É pra dar uma dinâmica melhor Não entendeu MC? Vamos supor Tem eu aqui MC E tem um B-Boy aqui de dupla comigo O B-Boy da dupla adversária Vai estar aqui dançando contra mim Enquanto eu rimo, certo? Quando acabar meus quatro versos E ir pro lado de lá Quem vai dançar é minha dupla Pro MC de lá, entendeu? Então é tipo como se fosse Uma batalha de B-Boy contra MC O tempo todo, entendeu? A brisa é essa Explicado isso Vou explicar só mais uma coisa Temos dez duplas Certo, mano? A gente não conseguiu fechar as dezesseis Então vai funcionar o seguinte As duas últimas batalhas A gente vai fazer um double tree Caralho, double tree de dupla híbrida Como vai funcionar essa brisa? A gente vai fazer os dois primeiros rounds normais Certo, mano? O MC vai fazer a sua volta E o B-Boy e o B-Girl também vai fazer a sua volta E aí As três duplas no caso E aí a gente vai fazer uma votação Pra ver quais duas duplas vocês gostaram mais E aí a gente vai pra um terceiro round Com essas duas duplas Certo? É isso Explicado legal? Alguma dúvida? Os B-Boys e as B-Girls? Os MCs? Alguma dúvida? Mete em margem então Certo? Certo?